Neste vídeo podem ver um gráfico que vos poderá ajudar a encontrar estratégias para determinar o limite de uma função quando o x tende para um valor concreto ou a identificar a estratégia mais adequada consoante o caso com que se deparam. Eu sei, eu sei, olhando para aqui, de repente isto parece uma grande confusão, mas aos poucos, à medida que vamos falando e seguindo estas setas e exemplos, isto vai ficar mais claro. Então, o nosso objetivo é determinar o limite de uma função f de x à medida que x tende para a, um número real. E a primeira sugestão que aqui temos é começar por determinar f de a. Isto poderá nem sempre fazer sentido ou ser possível de calcular, mas se for, começamos por determinar f de a. E seguindo aqui a seta verde, o que nos dizem é que se f de a corresponder a um número b, a um número real concreto, então terminamos. b é o limite procurado, mas depois, talvez não. Temos aqui entre parênteses, provavelmente. Isto porquê? Calcular um limite não é o mesmo que calcular o valor da função. Por vezes, estes dois valores são iguais. Só assim existe limite em a quando o a pertence ao domínio da função. E isto vai acontecer sempre que temos uma função que é contínua em a. No entanto, pode acontecer que a função, mesmo estando definida em a, não seja contínua em a. E, nesse caso, f de a não corresponde ao limite da função em a. Se a função é descontínua em a, e a pertence ao domínio, seja porque temos um ponto de descontinuidade em que a função faz algo deste género, ou porque a função dá um salto em a, resultando num gráfico, por exemplo, assim, então a função nem sequer tem limite em a. Mas se o que procuramos é o limite da função à medida que x tende para um a, e a função é contínua nesse a, então f de a vai realmente corresponder ao limite de f quando x tende para a. Aqui neste exemplo, à medida que x tende para 3, não acontece nada de estranho à função. Esta é uma função contínua em todo o seu domínio, e o limite da função vai corresponder ao valor da função dada por x ao quadrado, quando x é 3. Assim, esta é uma primeira pergunta interessante que poderão fazer a vocês próprios quando querem calcular um limite. Será que consigo determinar o valor da função quando x é igual a a? De uma forma geral, se estivermos a falar de uma função que é contínua em a, ou que até sabem que é contínua em todo o seu domínio, como as funções polinomiais e as racionais, e o a pertence ao domínio, então o limite em a tem de ser igual ao valor da função em a. E, portanto, calcular f de a dá-nos o limite de f quando x tende para a. Já se o a não pertence ao domínio, mas a função não tem nada de muito estranho a acontecer na proximidade de a, e ao calcular f de a obtém um número real, então é provável que a vossa tarefa esteja concluída, e tenham encontrado o limite de f quando x tende para a. Mas, claro, este provavelmente diz-nos que não vai ser sempre assim. Se estivermos perante uma função que tem de respeitar várias condições especiais, ou que está definida por ramos, aí temos de desconfiar que pode não ser assim tão simples. Ou até se tem acesso ao gráfico da função e vêem que em a há um ponto de descontinuidade, ou a linha do gráfico dá um salto, aí têm de ser um pouco mais cuidadosos na análise da função, mas, de forma geral, este é um bom ponto de partida. Agora, vamos pensar nos casos em que isto não acontece, isto é, os casos em que ao calcular f de a não obtemos um número real. Por exemplo, aqui, o que será que está a acontecer à função quando ao calcular f de a obtemos b a dividir por zero, em que b é um número real qualquer diferente de zero? Bem, nesse caso, o mais provável é estarmos perante uma assíntota vertical, isto é, o mais provável é que x igual a a corresponda a uma assíntota vertical ao gráfico de f. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam este exemplo que aqui temos. Queremos determinar o limite, quando x tende para 1, de 1 sobre x menos 1. Se experimentarmos calcular o valor desta expressão, quando x é igual a 1, vamos obter 1 sobre 1 menos 1, e isto é igual a 1 sobre zero. E, portanto, estamos nesta situação. Temos um número diferente de zero a dividir por zero. E aí vocês desconfiam que devemos ter uma assíntota vertical ao gráfico, em x igual a 1, e é a altura de investigar um pouco mais o que se passa com a função na proximidade de 1. Para isso, podemos, por exemplo, tentar traçar o gráfico da função ou calcular o valor da função quando x assume valores próximos de 1. Se optarem por esboçar o gráfico, tínhamos, então, suspeitado que existe uma assíntota aqui, em x igual a 1. E agora vamos pensar em alguns pontos do gráfico. Vamos ver. Se x for maior do que 1, este denominador vai ser positivo, mas muito próximo de zero. E 1 a dividir por um número positivo, muito próximo de zero, vai resultar num número positivo muito, muito grande. Assim, do lado direito da assíntota, o gráfico vai estar a tender para mais infinito. Quando x se aproxima de 1 por valores menores que 1, vamos ter aqui no denominador números que continuam a ser cada vez mais próximos de zero, mas que agora são negativos. Assim, dividir 1, um número positivo, por outro que é negativo, mas cada vez mais próximo de zero, vai resultar em números negativos com um valor absoluto cada vez maior. Ou seja, deste lado, a função vai estar a tender para menos infinito. Assim, esta análise é consistente com a existência de uma assíntota vertical e mais, ficamos ainda a saber que este limite que procurávamos nem existe, porque encontramos limites laterais diferentes. Então, quando nos deparamos com este resultado, b a dividir por zero, na grande maioria das vezes, será esta a situação em que se encontram. Têm uma assíntota vertical ao gráfico e terão um limite de mais infinito se os limites laterais forem ambos iguais a mais infinito ou um limite de menos infinito se os limites laterais forem ambos iguais a menos infinito. Se um limite lateral for mais infinito e o outro menos infinito, não existe limite. Mas atenção, temos aqui outra vez um provavelmente, o que quer dizer que, quando isto acontece, não temos necessariamente uma assíntota. Por exemplo, se tivermos uma função dada pela expressão 1 sobre x menos x. Esta expressão, na realidade, vai estar indefinida para qualquer x que escolham. Por isso, para qualquer x, iríamos obter 1 sobre 0, mas não teríamos uma assíntota. Mas este é um caso mesmo muito, muito especial. Na grande maioria das vezes, se estão nesta situação, então têm uma assíntota vertical em x igual a a. Noutras situações, também poderá acontecer que este b seja 0. Pode acontecer que, ao tentar calcular f de a, cheguemos a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Temos aqui um exemplo desta situação. Queremos o limite. Quando x tende para menos 1, então vamos começar por tentar perceber qual o valor desta expressão em x igual a menos 1. Vamos ficar com menos 1 ao quadrado, que é 1, menos menos 1, ou seja, mais 1, menos 2, menos 2. Depois temos menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 vezes menos 1, que fica mais 2, menos 3, menos 3. E agora temos 1 e 1, 2, menos 2, 0, 1 e 2, 3, menos 3, 0. Temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Seguindo o gráfico, quando estamos nesta situação, sugerem-nos que tentemos reescrever a expressão dada para ver se conseguimos calcular o limite que procuramos à custa de uma outra expressão equivalente à inicial. Para chegarmos a essa nova expressão, são sugeridas 3 estratégias. Não são as únicas estratégias, mas muitas vezes, uma destas 3 será o suficiente para determinarem o limite pretendido. A primeira estratégia é a fatorização, e é mais recorrente quando obtemos uma indeterminação destas partindo de uma expressão racional. Vamos olhar para o numerador e para o denominador e perceber se conseguimos fatorizá-los. Por exemplo, neste caso, essa fatorização é possível. O numerador pode ser reescrito como x menos 2 vezes x mais 1 e o denominador como x menos 3 vezes x mais 1. E se o que acabei de escrever vos parece completamente estranho, sugiro que procurem na plataforma da Khan Academy vídeos sobre fatorização de polinómios. Então, olhando agora para esta nova expressão, percebem que podemos simplificá-la e desde que x não seja igual a menos 1, estes dois fatores, estes dois binómios, vão anular-se. E ficamos apenas com x menos 2 sobre x menos 3 e x tem de ser diferente de menos 1. Esta parte aqui parece insignificante, mas sem ela não temos duas expressões algebricamente equivalentes. Esta expressão não é igual a estas expressões iniciais, porque as duas primeiras não estão definidas quando x é menos 1. E esta última está. É esta condição adicional, x diferente de menos 1, que faz com que o que escrevemos aqui no final seja algebricamente equivalente à expressão de partida. Agora, como ao calcular um limite quando x tende para um valor que não pertence ao domínio da função e o menos 1 não pode pertencer ao domínio da função porque já vimos que anula o denominador, o que nos interessa perceber é o que acontece à função quando x se aproxima desse valor. Neste caso, quando x se aproxima de menos 1. E podemos substituir x por menos 1 nesta expressão nova. Ao fazê-lo, agora já conseguimos obter um valor concreto. Vamos ficar com menos 1 menos 2 sobre menos 1 menos 3. Ou seja, menos 3 sobre menos 4, que é igual a 3 quartos. E agora já conhecemos o limite que procurávamos. Substituindo diretamente na expressão inicial, chegávamos a uma indeterminação, mas fatorizando os polinômios que se encontram no numerador e no denominador, conseguimos simplificar a expressão e, substituindo o valor de x pelo menos 1, conseguimos determinar o limite da função inicial, ainda que a função em si não esteja definida para esse menos 1. E esse limite é 3 quartos. Muitas vezes estas estratégias serão suficientes para os exercícios que vos serão propostos, mas também poderão encontrar outras situações. Por exemplo, se chegarem a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e a vossa expressão de partida envolve raízes, como neste exemplo, neste caso, multiplicar pelo conjugado da expressão onde surge a raiz quadrada poderá ajudar-vos. Se olharmos para a expressão de partida e tentarmos apenas substituir o x por 4, calcular o f de 4, vamos ficar com a raiz quadrada de 4 menos 2 sobre 4 menos 4. E isto é igual a 0 sobre 0. Temos a tal indeterminação. Mas vamos pegar na expressão inicial, vamos pegar na raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 4 e multiplicá-la pelo conjugado do numerador. Multiplicá-la pela raiz quadrada de x mais 2. E, claro, não queremos alterar a expressão inicial, por isso, vamos também dividir pela raiz quadrada de x mais 2. E isto vai ser igual a quê? No numerador, o que temos aqui é um a menos b a multiplicar por a mais b. Ou seja, isto é o que obtemos ao desenvolver uma diferença de quadrados. Isto vai corresponder à raiz quadrada de x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E no denominador, vamos ter o produto entre x menos 4 e a raiz quadrada de x mais 2. Agora, no numerador, vamos ter a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, menos 2 ao quadrado, que é 4. No denominador, vou manter esta forma fatorizada e já estarão a ver porquê. Vamos ter x menos 4 vezes a raiz quadrada de x mais 2. Agora, temos x menos 4, tanto no numerador como no denominador, e podemos simplificar a expressão inicial. Mais uma vez, para que a expressão inicial e a simplificada sejam algebricamente equivalentes, teremos que escrever que isto é igual a 1 sobre a raiz quadrada de x mais 2, e x tem de ser diferente de 4, porque a expressão inicial não estava definida para x igual a 4. Mas agora, com a expressão simplificada, a substituição de x por 4 já conduz a um valor concreto. Já conseguimos perceber de que valor a função se está a aproximar à medida que x tende para 4. Vamos ficar com 1 sobre a raiz quadrada de 4 mais 2, ou seja, 1 quarto. Se experimentarem traçar o gráfico definido por esta expressão inicial, vão encontrar uma interrupção do gráfico quando x é igual a 4. Vão encontrar ali um valor isolado de x para o qual a função não está definida, aquilo que habitualmente representamos por uma bola aberta. Ao fazer a simplificação que faz com que a expressão x menos 4 desapareça do denominador, essa interrupção desaparece também. Por isso é que temos que acrescentar a expressão e x é diferente de 4 para manter a equivalência entre as expressões inicial e simplificada. Mas também por isso é que na versão simplificada já é possível fazer a substituição de x por 4 e obter um valor real concreto. Lembrem-se que o limite vai corresponder aos valores para os quais a função está a tender à medida que a função se aproxima dessa interrupção. Por último, vamos olhar para esta estratégia. Esta situação refere-se ao caso em que trabalhamos com funções trigonométricas. Aqui, por exemplo, queremos determinar o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre seno de 2x. Se fizermos a substituição de x por 0, o seno de 0 é 0 e o seno de 2 vezes 0 é igual ao seno de 0, que é 0. Temos a tal indeterminação do tipo 0 sobre 0 e estamos nesta situação. E dentro deste tema, dentro do estudo da trigonometria e das funções trigonométricas, aprendemos que o seno de 2x é o mesmo que 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E isto, não esquecendo que queremos o limite quando x tende para 0 e que no numerador tínhamos seno de x, vai-nos permitir simplificar a expressão inicial. Estes seno de x anulam-se e ficamos apenas com o limite quando x tende para 0 de 1 sobre 2 vezes o cosseno de x. Tal como nos outros exemplos em que fizemos uma simplificação, estas duas expressões só são algebricamente equivalentes se acrescentarmos que o seno de x tem de ser diferente de 0, tal como acontece quando o x é 0. Mas pensando unicamente nos limites, essa questão não se coloca. E agora já podemos regressar à primeira estratégia e substituir o x por 0. Vamos ficar com 1 sobre 2 vezes o cosseno de 0. E o cosseno de 0 é 1, então vamos ficar com 1 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, este limite, que nos conduziu a uma indeterminação na sua expressão inicial, concluímos ao simplificá-lo, que é igual a 1 meio. Existirão outras estratégias a que poderão recorrer, mas para uma boa parte, se não mesmo para a maior parte das vezes em que tiverem de determinar o limite de uma função à medida que x tende para um valor real concreto, estas sugestões serão suficientes. No entanto, se mesmo depois destas estratégias e de outras que possam conhecer e usar, não conseguirem chegar a uma expressão onde ao substituirem o x pelo a e isso vos permita chegar a um valor real concreto, podem ainda tentar calcular o valor da função para valores de x, muito, muito próximos daqueles, para onde querem que o x tenda, para tentarem determinar uma aproximação do limite. Se querem o limite de uma função quando x tende para 4, experimentem calcular o valor da função para x igual a 4,0001 e para x igual a 3,99999. Façam tentativas com valores superiores e inferiores ao vosso a, sem esquecer que os limites laterais terão de ser iguais para que o limite possa existir e vejam o que acontece. Mas esse será mesmo o último recurso, a partir das restantes estratégias serão suficientes.